Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, no vídeo de hoje eu estou fazendo esse vídeo pós-live, então se minha voz tá meio estranha, entendeu? É porque eu fiquei umas duas horas e meia, acho que umas... é quase umas três horas fazendo live, entendeu? E nessa live de hoje aconteceu uma coisa muito louca Simplesmente eu tava mandando um salve pra galera que tava se inscrevendo no canal, tudo, tá ligado? Pra galera que tava dando follow na Twitch, e eu tava dentro de um triângulo de madeira Quando simplesmente eu ouvi um estrondo, um barulhão muito louco, mano, vocês não tem noção, velho Eu ouvi aquele barulhão e falei, mano, não deve ser daquela fenda portátil, mano Porque, velho, foi tipo um barulho muito forte, tá ligado, mano? E tipo, a galera da live ficou falando, não, velho, não, é a fenda portátil Eu achei muito estranho e depois eu fui conferir no replay, galera Vejam esse vídeo, então eu espero que vocês tirem as suas conclusões E galera, me falem sobre as suas teorias, pessoal Será que o mundo do Fortnite está acabando? Não sei Então, galera, presta atenção aí no vídeo que eu retirei dessa parte da live Games, Eitor, muito obrigado por se inscrevam no canal Se a gente não tem vídeo, eu tenho ajuda também Giro Dog, muito obrigado por se inscrevam no canal João Antônio, muito obrigado Quê? Mano Que que caiu aqui, velho? Eu juro que eu tô arrepiado, mano Que que caiu aqui, velho? Meu Deus Tá preto o negócio, tá pegando... Que isso? What the fuck? Mano What the fuck, velho? Que que foi? Mano, eu quero ver no replay, mano Esse barulho foi muito diferente Mano, não parece do novo item, é sério Isso não parece do novo item Mano, foi muito estrondoso, cara Será que é o novo item, mano? Mano, é... Nossa Parecia que tava caindo no chão, tá ligado, velho? Quem clipou aí, manda aí dar uma analisada Até eu ver no replay, mano Olha o replay, verdade Vou olhar o replay, galera Vou dar aquela analisada lá Pra ver o que aconteceu Nossa Ó, talvez sim Seja O negócio de teleporte Só que, mano Foi um barulho Diferente Um barulho surreal, tá ligado, mano? Tá começando Tá começando Não Nossa Que foda, velho Nossa, velho Falei que não era Eu falei É um raio É um raio, mano Nossa Olha lá É um raio da fenda Eu falei que era um negócio diferente Aqui 6 minutos e 5 Beleza Já temos o tempo aqui Pra gente ficar analisando o negócio Mano 6 e 5, velho Ó, olha isso Velho Mano, nem ferrando Você tá de zoeira com a minha cara, mano Velho What the fuck, velho Como assim, velho? Que que essa pedra tem a ver, velho? Aqui tem um negócio de cacto meio estranho Por que caiu aqui, velho? 6 e 5 Vamos ver daqui, ó Vamos ver aqui debaixo, ó Mano Mano, olha ali, velho Que isso, mano Olha que foda, velho Ó Mano, olhando aqui debaixo, gente Olha isso, velho Mano Que foda Mano Esse Fortnite, cara Ué 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 Eita Aqui, mano Peraí 6 e 8 Mano Por que ali, gente? Agora Começa as teorias, né, velho Por que ali, velho? Que que tem a ver, velho? Mano, mas por que aqui, velho? Por que aqui Por que que esse lugar foi escolhido, tá ligado? Mano, eu falei, velho Na moral, cara Ah, joga uma partida e cai Lá Eu acho que não aconteceu nada, mano Eu vou dar uma olhada no parquinho Pra ver se não aconteceu Acho que não deve ter acontecido nada, gente Eu acho que vai ser perco de tempo Mas eu vou dar uma olhada lá Vai que é, né? Nunca se sabe, né? Aqui Mano Olha aqui Gente, olha aqui, mano 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 Olha aqui Eu falei que ia ter alguma coisa aqui, mano Eu sabia, mano Olha aqui, velho Como que ficou, velho? Caraca, mano Ficou pretão Torradão, cara E aí, galera O que vocês acharam? Vocês acharam que foi o que, mano? Será que o mundo tá acabando? O mundo do Fortnite tá acabando? Galera, por favor Comentem as suas teorias aí nos comentários Que eu vou tá vendo cada uma teoria aí De cada uma pessoa, beleza? Então comentem o que vocês estão achando sobre isso O que que foi isso E por que que caiu naquele lugar Naquela montanha com aqueles cactos em volta ali Aquele baú, aquele coisinha ali Aquela escadinha de pedra Por que que foi naquele exato lugar? Por que que aconteceu isso? Tá ligado, mano? E tipo, isso foi um evento Vocês podem pensar que não Mas isso foi um evento Foi eu e o pessoal da partida inteira que tava vendo isso Então, tipo, what, velho? Como assim? E depois eu cheguei lá no replay E tava tudo queimado Então, galera, por favor Comentem as suas teorias aí nos comentários Que eu quero tá sabendo, beleza? Então, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E deixa o seu like E se você gostou do vídeo Comenta aí, beleza? Comenta o que que você achou aí do vídeo Quais as suas teorias? Então é isso, galera O vídeo é bem rápido Só pra mostrar esse acontecimento Muito da hora que aconteceu, mano Desse mini eventozinho aí Que aconteceu Que explodiu, mano Um negócio muito louco, beleza? E eu queria tá repassando aqui pra vocês Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, e quem tava Quem viu isso E tava na live Comenta aí Eu estava na live, beleza? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau e falou Tchau 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 Tchau